Muito bem, meus jovens, meu nome é Ronilton Maiola, sou professor de matemática, inclusive financeira, raciocinológica e estatística aqui do concurso virtual. Galera, eu vim aqui para apresentar ao senhor e a senhora o meu curso de matemática básica para concursos, meu jovem, minha jovem, esse curso é um curso completíssimo, seja qual for a sua banca e no final, no final eu sempre faço isso, eu procuro trabalhar algumas questões específicas para a sua banca, questões específicas para a sua banca, mas a matemática é a matemática, gente, ela serve para qualquer tipo de concurso, o que nós temos de fazer é o seguinte, é no final trabalhar questões da sua banca, mas para isso temos que apresentar o conteúdo teórico e hoje eu começo o nosso conteúdo teórico com o conjunto dos números naturais, vamos aprender a trabalhar o conjunto dos números naturais, inclusive as operações no conjunto dos números naturais, basicamente aqui você vai trabalhar as operações de adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação dentro do conjunto dos números naturais, e Lola, quem é o conjunto dos números naturais? Gente, o conjunto dos números naturais, ele serve para você contar os objetos, eu chego e falo assim, naquela turma tem 20 alunos, o 20 é um número natural, naquela turma tem 40 livros, o 40 é um número natural, resumindo, o conjunto dos números naturais, tá gente, ele é dado, ele é representado pela letra N, o conjunto dos números naturais, ele é representado pela letra N, e eis aqui esse conjunto, ele é igual a 0, 1, 2, 3, infinito, não é gente? Isso aqui vai até infinito, ok? Então, eis o conjunto dos números naturais, galera, o conjunto dos números naturais, tá, ele serve para contar os objetos, contar as coisas, tá? Você mais tarde vai aprender quem são, quais são, né, os conjuntos inteiros, racionais, reais, a princípio, eu só quero que o senhor e a senhora conheça o conjunto dos números naturais, 0, 1, 2, 3, 4, 5, por aí vai, é o conjunto que você aprende desde que você é bebê, quantos aninhos você tem? Um aninho, dois aninhos, três aninhos, são números o quê? Naturais. Galera, se de repente aparecer um N com um asterisco, significa que o zero não entra, é chamado de conjunto dos números naturais não nulos, ok? Então, ó, N asterisco é o zero fora, zero fora significa o quê? Conjunto dos números naturais não nulos. Galera, olha só, eu procuro, tá, otimizar a minha aula colocando para você aqui escrito bonitinho tudo aquilo que eu falo, uma ou outra coisa que não está escrita, tá, mas a maioria daquilo que eu falo aqui, eu procuro escrever para você ganhar tempo, não perder seu tempo copiando. Então, olha só, olha só o que é que o Titio Loyola colocou para você a respeito desse conjunto dos números naturais. Titio Loyola colocou aqui, meu jovem, minha jovem, colocou o seguinte, né? Introdução, olha só o que eu escrevi, eu escrevi o seguinte, o conjunto dos números naturais são conhecidos desde a antiguidade. Lembra, quando o homem das cavernas colocava aqueles riscos nas cavernas? Aquilo servia para contar, não é, gente? Então, olha só, estão diretamente relacionados à contagem de elementos de um conjunto. Estão diretamente relacionados à contagem de pessoas, de animais, de objetos, de dias, de livros, não é, gente? E por aí vai. Muito bem. Quanto a esse conjunto, é importante destacar que, né, o conjunto está aqui, ó, N igual a 0, 1, 2, 3, reticências, né? Agora, galera, se botar um asterisco, é porque o 0 não entra, e como passa a se chamar o conjunto? Ele passa a se chamar conjunto dos números naturais não nulos, quando não tem o 0, quando eu coloco um asterisco no N. Muito bem. Quanto a esse conjunto, é importante destacar que o número que vem antes, não, o número que vem depois de um natural qualquer é chamado de sucessor. Galera, são conceitos que é bom você saber, né? O número que vem depois de um natural qualquer é chamado de sucessor. Claro que vem depois é o sucessor. Ou seja, o sucessor do número natural x é x mais 1. Por exemplo, qual é o sucessor do número 1? O sucessor do número 1 é o número 1 mais 1. Ou seja, o sucessor do número 1 é o número 2. Qual é o sucessor do número 2? É 2 mais 1, é o 3. Qual é o sucessor do número 100? É 100 mais 1, 101. 1. Fácil, né gente? Muito bem. Aí eu coloquei o seguinte, eu coloquei o seguinte, todo o número natural, exceto o 0, tem um antecessor, que é o número que vem antes. Galera, por que exceto o 0? Porque não tem ninguém antes do 0, não é isso? Então, ó, todo o número natural, né? Diferente de 0, tem um número que vem antes. Quem é esse número que vem antes? é chamado de antecessor. Por exemplo, qual é o antecessor do número x? O antecessor de um número x é x menos 1. Qual é o antecessor de 3? 3 menos 1, é o 2. Qual é o antecessor de 2? É 2 menos 1, é 1. E por aí vai. Qual é o antecessor de 0? Não existe. Tudo bem? Então, o sucessor é o que vem depois, é o que vem imediatamente depois, é o número mais 1. Antecessor é o que vem imediatamente antes, é o número menos 1. Tranquilo? Certinho? Muito bem. Dando continuidade, vamos observar aqui o seguinte, olha só. Se um número natural é sucessor ou antecessor de outro, então os dois números juntos são chamados de consecutivos. Cuidado! Numa questão, eles gostam de trabalhar isso. Dado os dois números consecutivos, bababá, onde, papapá, o terceiro somado com não sei o quê, gente, eles costumam bolar problemas utilizando essas expressões, sucessor, antecessor, consecutivos. Então, o que são números consecutivos? Olha o número 7. O número 7 tem um sucessor. Quem é o sucessor? É o 8. Então, 7 e 8 são consecutivos. Olha o número 7. O número 7 tem um antecessor. Qual é o antecessor do número 7? É o número 6. Então, 6 e 7 também são consecutivos. Então, galera, é isso aí. Dois números são consecutivos. Quando aparecer o quê, galera? Quando acontecer isso, ou seja, um vai ser sucessor, né? Se um é sucessor ou antecessor do outro, os dois juntos são consecutivos. 7 é antecessor de 8. 8 é sucessor de 7. Os dois juntos são consecutivos. 6 é o número 7. 7 é antecessor de 7. 7 é sucessor de 6. 6 com 7 são consecutivos. Beleza? Tranquilo? Joinha? Galera, prova foi feito para gabaritar. Eu quero que você gabarite a prova. Mas para gabaritar a prova, o que é que você tem que fazer? Primeiro, entender perfeitamente a teoria. Segundo, praticar exercícios. E praticar todos os exercícios que já apareceram na sua banca. Oló, oló, olá. Mas todos é impossível. Nada é impossível. Desde que você o quê? Tenha força, tenha garra, tenha disposição. Ok? Tranquilo? Vamos lá então, galera. Dando continuidade. Dando continuidade, né? Vamos ver aqui. As operações com números naturais. Olha que legal, Loyola. Vamos trabalhar as operações com números naturais. Você desde criancinha já conhece as quatro operações. Quais são as quatro operações? Adição, subtração, multiplicação e divisão. Nós vamos rever isso aqui. Rever detalhadamente. Ok, meu jovem? Focando o quê? Aquilo que vai cair na sua prova. Aquilo que cai no seu concurso. Então observe. Olha só. Operações fundamentais com números naturais. São quatro as operações fundamentais. A primeira é a adição. E qual é o conceito de adição, meu amigo Loyola? É a operação que tem por fim, dados dois ou mais números, achar um outro que contenha todas as unidades dos números dados. E somente essas unidades. Por exemplo, eu tenho aqui três unidades. Eu tenho aqui quatro unidades. Três mais quatro é igual a sete. Porque sete contém três unidades aqui mais quatro aqui. Ou seja, o sete contém o quê, gente? Todas as unidades dos números dados. Por isso que o sete é o resultado da adição. Ah, Laura, pra que isso tudo? Adição é você pegar e somar, pô. Não, gente, eu tô te dando o conceito. Eu estou dando o conceito rigoroso, o conceito que é dado pela matemática. Mas na prática, todo mundo aí já sabe somar. Pelo amor de Deus. Eu estou dando o conceito. Mas na prática, todo mundo sabe somar, né? Todo mundo sabe somar. Eu confio, eu acredito nisso. Não é, meu jovem? Tranquilo? Então, eis a definição de adição. É a operação que tem por fim, dados dois ou mais números, não é? É, achar um outro, no caso aqui é o sete, que contém todas as unidades dos números dados. O sete contém três unidades e contém essas quatro unidades. Por isso que três mais quatro é igual a sete. Beleza? Beleza. Agora, uma coisa que, de repente, o senhor e a senhora não lembram. Os elementos da adição são os seguintes, ó. Primeira parcela mais segunda parcela é igual a soma ou total. Então, esse cara aqui, o três, é a primeira parcela. O quatro é a segunda parcela. O sete é a soma ou o total. Galera, é errado alguém falar assim pra você. Some isso. Não. O certo é adicione, porque soma é o resultado. Três mais quatro, a operação, se chama adição, adicionar. Sete, se chama o quê? Soma ou total. Ok, meu jovem? Tranquilo? Agora, propriedades da adição. Galera, vejamos aqui quais são as propriedades da minha adição. Galera, a primeira propriedade, muito conhecida aí por vocês, é a propriedade comutativa. O que é a propriedade comutativa? Olha lá. A soma das parcelas não altera a soma. Colocar três mais cinco ou cinco mais três é a mesma coisa, vai dar oito, né? Então, ó, a ordem... Desculpa, vou repetir. A ordem das parcelas não altera a soma. Três mais cinco é igual a cinco mais três, é igual a oito. Dois mais sete é igual a sete mais dois, né? Essa é a propriedade comutativa. Eu posso comutar. A ordem não importa, tá ok, gente? A ordem das parcelas não altera a soma. Beleza? Tranquilo? A soma aqui vai dar oito. O resultado vai dar oito. Seja qual for a ordem das parcelas. E quem são as parcelas? O três e o cinco, tá? Então, essa ordem, três mais cinco ou cinco mais três, a ordem das parcelas não altera o resultado. Não altera a soma ou o total que vai dar oito. Beleza? Muito bem. Propriedade associativa. Essa propriedade associativa diz o seguinte. Uma adição de várias parcelas não se altera quando substituímos duas ou mais parcelas pela soma. Galera, eu tenho aqui, ó, ó. Dois mais três mais quatro é igual a dois mais três mais quatro. Galera, dois mais três eu posso substituir por cinco. Cinco mais quatro vai dar nove. Três mais quatro eu posso substituir por sete. Dois mais sete também dá nove. Então, observe. Uma adição de várias parcelas, né, ela não se altera, ou seja, dá sempre o quê aqui, ó? Dá sempre nove. Quando substituímos duas ou mais parcelas pela sua soma. Eu substituí dois mais três por cinco. Eu substituí três mais quatro por sete. E o resultado é sempre nove. Então, aí está a propriedade associativa. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Loyola, mostra pra mim como isso cai na prova. Daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho eu te mostro como isso cai na prova. Fica tranquilo. Muito bem. Meu jovem, minha jovem, observem agora o elemento neutro. O que é 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 o que